E.D. Seram mostra o lado mais em documentário da Disney. Da som O.F.I.T.A.L.L., a soma de tudo, é o nome do novo documentário, produzido pela Disney. Sobre E.D. Seram que mostra o lado mais intimista do... Além dos problemas de saúde da mulher, Sherry Seaburn, durante a gravidez, o trabalho fala também sobre a perda do seu melhor amigo. Jamal Edwards, retratando uma fase difícil do artista, algo que vai muito mais além do que pensava que seria, a perda tomou conta da minha vida. Sempre fui resguardado da minha vida pessoal, o único documentário que já fiz foi um que se concentrou nas minhas composições de canções. Começou por escrever o cantor nas redes sociais. A Disney procurou-me para fazer um documentário em quatro partes sobre a produção do meu próximo álbum. Subtrate Inicialmente, o documentário era apenas isso, um documentário sobre a formação de um álbum. Mas, como a minha vida deu algumas voltas e reviravoltas, o assunto do álbum mudou. Assim como o documentário, tornou-se algo completamente diferente do que eu pensei que seria, explicou. E.D. Seram afirmou que queria dar contexto ao álbum, já que ele toca em coisas muito pessoais. Eu sabia que se fizesse um documentário, gostaria de colocar minha confiança nas mãos do diretor. Para que não fosse esculpido por mim, na verdade, fosse um reflexo preciso de quem eu sou. Mesmo que seja desconfortável de assistir. A equipe da Full L73 Productions fez um trabalho fantástico nisso, admitiu. No trailer da série de quatro partes, é desse arã, de 32 anos, surgem lágrimas. Vírgula à vida é imprevisível, os planos podem mudar muito rápido, afirmou. Os problemas pessoais são algo que a DC Arã já tinha partilhado através de uma publicação de Instagram onde anunciava o seu novo álbum Subtrate. Que vai ser lançado na totalidade no dia 5 de maio. O documentário vai estar disponível a 3 de maio e o primeiro single do novo álbum Subtrate a 24 de março, afirma o Daily Mail.